Confissões de um estadista O Banco Nacional de Angola O Banco Nacional de Angola, BNA, para mim, e para muitos dos que faziam parte do sistema governativo, sempre foi uma verdadeira mina de ouro para entrada e saída de capitais, de tal sorte que os camaradas, alguns deles que foram nomeados para cargo de governadores do BNA estavam muito alinhados com aquilo que se pretendia, enquanto gestão partidária. E se por um lado havia necessidade de estabilizar a política cambial do país, pois pela via desta teríamos um impacto internacional e nacional? Por outro lado, num período entre 2005 até finais de 2013, foi um verdadeiro canal de saída massiva e descontrolada de receitas espalhadas por todo o mundo. Estas receitas saíram do BNA pela via de pedidos meus, pedidos dos meus camaradas, pois em meu nome cometeram-se muitas atrocidades financeiras, e isto pelo camarada Aguinaldo Jaime e pelo camarada Pedro de Moraes, entre outros, tal como pelo camarada Walter Felipe, trataram deste processo. De saída corrosiva das receitas dos cofres do Estado, da criação de muitos bancos privados passados sou o meu cunho. O Banco BIC do camarada Fernando Teles é um destes casos, e o Banco Espírito Santo Angola é outro. Havia necessidade de promover uma política cambial desconcentrada para que não estivéssemos unicamente dependentes do Banco Poupança e Crédito, BPC, e esta conexão, que foi crescendo e se desenvolvendo, foi permitindo cada vez mais a saída massiva de capitais numa altura em que o barril do petróleo estava em alta. A dada altura, perdemos o controle da sede de onde se tirava. Tínhamos como garantia o petróleo como fonte de reposição, o que, infelizmente, transformou o enriquecimento ilícito numa coisa insaciável, descontrolada. Um enriquecimento que abriu portas para todos os males que a crise financeira acentuou, que foi o resultado de uma política cambial fracassada, de um desvio descontrolado na saída constante da receita proveniente, principalmente, do setor petrolífero. Embora a ANIP, Agência Nacional de Investimento Público, tenha sido para nós um amenizar do esforço financeiro que se fazia, mesmo assim, muitos dos grandes investidores que entram no país vieram por intermédio dos meus camaradas que tinham ligações ou interesses económicos com estas pessoas, como é a questão da exploração de diamantes por muitos investidores libaneses, sul-africanos, nigerianos. Parte dessas empresas estavam sob gestão fictícia estrangeira, mas sob domínio angolano. E isso acontecia com outros recursos mineiros. Apercebemos-nos que nas explorações dos recursos naturais poderíamos retirar contrapartidas, passando-se a ideia de que os nossos recursos eram intermináveis.